Os meus amigos Sagitários, ora bem, meus amigos Sagitários, estamos aqui a falar sobre a Lua Nova em Escorpião, vai ocorrer nos céus no próximo dia 4 de novembro e para vocês, meus amigos Sagitários, esta Lua calha numa área muito interessante, importante, seja lá como for, que tem a ver com o lado mais psicológico, tem a ver com o lado mais oculto da vida. Estamos aqui a falar numa área em que as coisas não são assim tão explícitas quanto isso, como por exemplo psicologia, os traumas que nós temos escondidos, a nossa visão mais escondida das situações, às vezes medos, às vezes inseguranças e eu quero vos lembrar que vocês são pessoas que apesar de terem uma sabedoria extraordinária na vossa vida, também têm uma certa intensidade no que toca a estas coisas mais psicológicas e às vezes não é fácil lidar com vocês ou vocês até podem achar difícil lidar com vocês próprios em termos destas questões assim mais esotéricas ou mais escondidas ou mais ocultas, digamos assim, ok? Então, há aqui uma necessidade de vocês entenderem que esta Lua, ela vai vos dar experiências para vocês trabalharem este lado mais espiritual, ok? Este lado mais da sensibilidade, porque vocês são muito razão e mente, ok? E ideologias e pensamentos e algo mais elevado, mas muitas vezes esquecem-se que existe uma sensibilidade enorme dentro de vocês que pode ser um trunfo fantástico para vos ajudar a conseguir ter ainda melhores resultados na vossa vida, ok? Por isso é que era importante vocês ficarem atentos a qualquer género de experiência que ocorra, ligado com o lado psicológico, ligado com o lado oculto, ligado com o lado mais esotérico aquelas coisas inexplicáveis, os feelings, as sensações, os sonhos permonitórios, aquela coisa que vocês não sabem muito bem explicar mas que pode ser extremamente útil no que toca a resolver em alguma situação na vossa vida, ok? Eu vou começar por tirar uma carta do Oráculo da Estocartumância para compreendermos melhor a vossa energia e depois adapto aqui esta situação do mapa astral que estávamos agora a começar a referenciar. Então, os meus amigos Escorpião, Lua, Escorpião não, desculpem, Sagitário, Lua Nova em Escorpião, dia 4 de Novembro. Ora, cá está, é exatamente aquilo que eu estava a dizer, repara, Lua Nova em Escorpião e saib-vos exatamente a carta do Escorpião. Isto significa que vocês vão estar a viver situações muito emocionais, muito fortes, ok? Por isso é que eu queria que vocês prestassem atenção e soubessem analisar a questão, ok? Lembrem-se, não é a experiência em si, é o que é que vocês têm para aprender com aquela experiência. Não é a pessoa, não é a situação, não é a coisa, é o que é que vocês têm para aprender por estar a viver aquela experiência na vossa vida, ok? E a aprendizagem passa muito por vocês saberem que às vezes não vale a pena, ok? Não vale a pena estar a canalizar a energia para aquilo, para aquela pessoa, para aquela situação, porque o resultado não é aquilo que vocês gostariam. Então, mais vale vocês tirarem esta intensidade, colocarem outras coisas bem mais interessantes da vossa vida e aí começarem a ver mais resultados, ok? Esta é uma carta que fala muitas vezes em intrigas, intrigas, ciúmes, manipulações, coisas escondidas, ok? Segredos, alguém que não é claro com vocês, aquelas coisas mais ocultas, ok? Por isso era muito importante que vocês estivessem bem atentos para saberem aproveitar esta experiência. Também fala, como eu dizia há bocado, situações ligadas com sensibilidade, espiritualidade, por isso é que era muito importante que vocês estivessem bem centrados, ok? Ali com as antenas todas ligadas, não estarem só na parte intelectual, mas também na parte espiritual, na parte sensitiva, energética, porque pode ser muito vantajoso para vocês em termos futuros, ok? Eu lembro-vos que o escorpião também tem a ver com investimentos, com transformações em bens materiais e entrada de valores na nossa vida. Portanto, isto poderá significar que se vocês não se desgastarem em coisas que não interessam e colocarem energia em coisas mais vantajosas, com certeza vocês vão ter resultados mais positivos, até mesmo em termos financeiros na vossa vida futuramente, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta também do Oráculo da Sócrates Mância, mas dos planetas, como um último conselho para vocês poderem utilizar melhor aqui esta energia da Lua Nova em escorpião, os meus amigos, o Sagitário. Sensibilidade, nem que propósito, às vezes até parece que adivinho isto, ok? Então, sensibilidade, é muito importante que vocês utilizem a vossa sensibilidade, ok? Não se deixem levar pelas situações, não fiquem demasiado intensos na maneira como lidam com as questões, sejam simples, sejam sensíveis, saibam vir outra vez ao coração, façam como as mães, ok? Às vezes os filhos portam-se mal, as mães ficam um bocado chateadas, mas não deixam de ser mães, não é? Portanto, elas usam a sensibilidade e acabam por saber dar a volta e explicar à criança como é que elas devem fazer para não voltar outra vez a fazer o mesmo erro, ok? Então, é esta sensibilidade mais maternal que é muito importante que vocês tragam a vocês para não explodirem, para não se chatearem, para não trazerem à tona aqui algumas energias mais negativas, mas sim, para se lembrarem que se a experiência está a acontecer, é porque há uma aprendizagem, é porque vocês têm talentos que ainda não exploraram e aquela, digamos assim, aquela tecla que está ali a ser tocada na vossa vida, aquele batimento que está ali a correr na vossa vida é exatamente para vos fazer trabalhar esse potencial, ok?